Valeu, Roberto! Então, como eu posso dizer? O doido sabe que eu vi dois corpos no chão. Foi aquele maldito! Lá, 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 lá... Aí, ó, um bichinho do arrasado. Ai, chegou de papo. Eu vi ele, matando ele. Já que todo mundo concorda, vamos voltar a ele. Não, não, não. Cê tá irritando. É só matar ele. O que é isso? Simita em uma... Olha isso... O que é isso? Alba está! Sim, dois, vai! Agora acredita! Confio! Qual é melhor, morrer de faca ou tiro? Esse cara é um perigo! Ele não é perigo! Ele é seguro! Agora... Matem... Ele... Alberto! O que você vai fazer com ele agora? Essa mão é perigosa! É isso mesmo, chefe! Cala a boca! Vocês estão vendo alguma coisa? Eu... 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 Eu acho que a gente vai ter que ficar aqui... Eu... 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 Eu vou aquele amarelo. E agora... Tchau, estou...